Feticeira poderosa da meia-noite Senhora da magia e do destino Nós te invocamos para nos ajudar nessa noite de grande mistério Essa aqui é a espinheira santa, filha Não pode usar na amamentação Que seca o leite A denúncia é bicho esperto Come tudo de novo A cruz de Cristo desça sobre Carolina Matrinha, me salva Se tens medo, é melhor sair Uma bruxa do mal está sucando a alma dela O que aguenta a menina viva É o espírito da mãe que protege ela Eu sou a escória dos vivos e dos mortos Sou também a mão que fere Se essa magia tivesse esse poder todo Salvaria minha filha Tenho quase certeza que esteve com a alma de outro mundo Usa teu dom Ajuda a menina 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto